MÁRIO MIGUEL 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 Numa bela de amizade És a minha obra tarde Posta dentro da cultura São João é caso abaste Não me oures a pintura É esse só o brilhamento A suspirão do trabalho Não me oures a pintura 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 É essa minha obra tarde Posta dentro da cultura São João é caso abaste Não me oures a pintura É esse só o brilhamento A suspirão do trabalho Não me oures a pintura 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.